Olha aí pessoal, depois de 5 anos, 61 meses, desde o começo do projeto, chegou o dia de testar o chimango. Ele só saiu do papel aqui o projeto com a ajuda do meu amigo aqui, Rodrigo, que terminou ele. Tá aqui o amigo Sardinha também, tá aqui pra acompanhar. E vamos lá, antes de fazer o teste, vou mostrar pra vocês alguns detalhezinhos que foram feitos aqui. Começar pela frente dele. Então aqui, todo o capô dele aqui. Quem acompanhou, lembra? Isso aqui foi um dos primeiros vídeos do canal que eu mostrei como fazer esse capô aqui, como fazer o molde dele. Esse tá um vídeo bem assistido, já com 185 mil visualizações. Depois eu mostrei também como fazer esse molde aqui de baixo, que é um molde bipartido por causa dessas entradas NACA aqui. Aqui o Rodrigo fez também essa parte aqui embaixo, chocou o flap, e por ali a gente vai ligar a bateria. Essa entradinha de ar aqui foi feita na impressora 3D, depois colada aqui no fuselagem, fuselagem toda de fibra, e a asa foi feita de isopor chapeado. Os detalhezinhos de escala aqui, como combustível, a tampa de combustível. Aqui também tá o spoiler dele, o freio aerodinâmico, o Rodrigo colocou. E os alerons feitos de madeira. O detalhe interessante é o seguinte, aqui a ponta da asa eu fiz na impressora 3D. Vocês conseguem ver bem aqui, dar o contraste ou não. Então, esse aqui ficou bem arredondado, ficou bem legal, bem parecido com o original mesmo. Então é de plástico, tá colado aqui na asa que é de isopor com madeira. Esse aqui tá com a pintura do, aqui no Delta Delta, foi o primeiro que eu fotografei lá em Lusiane, que eu fiz medições dele também. Essa bequilha aqui, fibra de carbono. Eu mostrei também no canal como é que faz pra fazer o molde e fazer a peça com o carbono picado, né? Olha o detalhe aqui do pintor, que legal. E é isso aí, pessoal. Depois de cinco anos, tá pronto pros primeiros testes. Quem acabou de chegar também foi o Rogério. Aí, Rogério! Vou mostrar agora o painel. Olha o capricho que ele fez aqui, ó. Os assentos eu fiz na impressora 3D. O painel foi todo feito de madeira e depois colado os instrumentos aqui, ó. Ficou muito legal. O peso dele pra decolagem agora tá com 10.1 kg, 10.100 gramas. Tem 1.100 gramas de chumbo na frente ali pra acertar o CG. Ele é a escala 1 quarto, que significa que tem 4 metros e 40 de vergadura. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver se vai voar. Vocês vão descobrir isso no próximo vídeo. Então se inscreve aí. Obrigado pra quem acompanhou até agora, quem esperou esses 5 anos aí. Finalmente ficou pronto. Vamos lá. Então até a próxima. Um grande abraço. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Obrigado.